O mosquito Aedes aegypti foi detetado na Madeira em 2005. Sete, oito anos depois, esteve na origem do primeiro surto de dengue, com mais de mil pessoas infetadas. E ao longo desta década, muito por culpa do calor, como explica Bruna Gouveia, Diretora Regional da Saúde, o mosquito tem intensificado a atividade. Nós temos tido temperaturas favoráveis ao longo de quase todo o ano e então temos tido uma maior atividade do mosquito. Em todo o caso, a maior atividade não tem correspondido mais infecções, mas, como afirma Bruna Gouveia, estes mosquitos transmitem doenças, situação que não se tem verificado. Até agora não foi detetado nenhum mosquito com a presença de vírus, ou seja, o nosso mosquito não está infectado e capaz de transmitir doenças. Para isso, para eu poder transmitir estas doenças, bem-vindica, chikungunya ou febre amarela, teria de picar pessoas infetadas e depois transmitir a outras. Mas houve um caso, pontual, como refere a Diretora Regional da Saúde. Em 2024, até a primeira semana de julho, já tinha ultrapassado os 80 casos importados em Portugal. Nós tínhamos um aqui na região. Entretanto, têm continuado a ser montadas no terreno armadilhas anti-mosquito. Que conta com cerca de 200 ovitrapes, armadilhas para ovos, que são muito importantes para a monitorização, para percebermos qual é a população de mosquitos e como é que ela se está a desenvolver. E temos também 26 vegetrapes que são armadilhas para mosquitos. A situação no país, de casos importados, tem gerado alguma preocupação. Por isso, a Direção-Geral de Saúde emitia um alerta que a Madeira já cumpre. É o chamado alerta de nível 1, mas não significa baixar os braços. A norma vem escrever aqui o que já se faz na nossa região em relação à Aedes aegypti e que o importante é reforçar o alerta para mantermos a região livre de doenças transmitidas pelo vector. Importante é que a população siga as recomendações da saúde. O mosquito só precisa de uma gota de água para se desenvolver ao fim de 7 a 10 dias.